Qual foi a maior dificuldade nas filmagens pra você conseguir chegar a esse resultado? Foi achar o tom certo. A Chave do Vale Encantado é um musical infantil pra adultos e um musical adulto para crianças. E achar esse tom exatamente nessa interseção era muito difícil. E eu consegui achar em alguns momentos. Por exemplo, quando o Lobo tá com o Dunga... Tô sabendo que a Branca de Neve tá caidinha por tu, meu irmão. É, mulherão, meu irmão. Achei maneiro. Aí você só no carisma, só na ternura, só no chaneguinho, o príncipe puxando espada, todo bonitão. Quando o Lobo tá com a vovó, esse tom tá exato. Tá com medo, vovó? Não. É um momento que eu acho genial, porque mostra o quanto você e o Detão se conheciam como atores, como artistas. É um momento de rara cumplicidade. Mas eu não sou apenas mau. Eu sou muito mau. Vovó, eu sou um lobo péssimo. Achamos o tom na hora que a bruxa tá fazendo o caldeirão, que a Camila Pestorio tá tomada, completamente louca. Ela virou a bruxa... Pelo de rato, espelho de feia. Olho de pobre vendo limousine. Pele de velho, malar é mentira. Pó de doença que ninguém previne. Rabo de monstro, língua de sapo. Sonho de moça sozinha no cine. Boca de tédio de algum funcionário. Pone quebrado fora da cabine. Quando ela tá dialogando também com o espelho da bruxa, com o Tchelo Palma, eu acho com o Tom muito certo. A pergunta... Se existe alguém no Vale mais linda do que eu? Ah, difícil. Hoje a pergunta é difícil, porque a vossa majestade é maravilhosa, né? Elegante. As feições são muito bem feitas. O espelho responda a minha pergunta. Tem. Mas pra mim, o momento que realmente a coisa do Vale foi encontrada foi na cena final, quando você fala, pense em vacas gordas amarelas. O céu vai ficar cheio de vacas gordas amarelas. Cachorro bonzinho, bruxa simpática, sorvete de chocolate, caramelos. E amigos. Ali era o que eu queria dizer, entende? E é incrível, porque você não se considera uma atriz. Mas se eu tiver que escolher a maior atuação que eu já tive num filme meu, seria aquela. Porque não tem mentira. Atuar não é mentira. Entende? Atuar não é mentira. E você ali tem uma entrega. Tanto é que não é uma cena que emociona as pessoas que assistem, mas emocionou a técnica. Eu vi todo mundo chorando. Foi um momento muito, muito bonito. Já tá anoitecendo no Vale Encantado. Dorme em paz, minha criança querida. Vamos pensar em coisas lindas até amanhecer. Sabe um momento que eu acho fantástico no filme? É quando a bruxa discute com a fada. Tem uma dualidade entre as duas ali tão interessante. Fala dessa dualidade. É, na verdade, a fada azul é um arquétipo da protetora de todos, né? A Virgem Maria, que zela por nós. Iemanjá, que zela por nós. Irmã Dulce, que zela por nós. Maitreza de Calcutá. É a entidade feminina que é o colo de todo mundo. E aí vem a pergunta do filme. Se ela é o colo de todos, quem é que dá colo pra ela? E a bruxa é a reação contra a culpa cristã. Esse negócio de beleza doer é no mínimo esquisito, hein? Cafona! Olha aqui. A beleza não pode estar ligada ao sofrimento, cara. Isso é uma culpa besta. É dizer, Cristo morreu por nós pra que a gente não morra. Cristo sofreu pra que a gente não sofra. Não vamos imitar a dor, vamos imitar a alegria. E ela cobra isso. Agora, o diálogo das duas, é porque acabou a cena. Eu coloco os personagens do mundo da fantasia como se fossem atores que interpretam os sonhos, interpretam os personagens nos sonhos das crianças, né? Não existe beijo técnico, Lobinho? Então, existe mordida técnica. Ah, vovó, na boa. Você mandou fazer com veracidade, mandou fazer de verdade, eu botei pra quebrar, vovó, na boa. E, aliás, deixa eu te falar também. Não tem o seu talento, medido. Então, se a gente sonha com eles, eles sonham com o quê? Então, eu quis retratar a vida pessoal do pessoal do mundo da fantasia quando não estão nas histórias. Então, a Branca de Neve namora o Dunga, a vovó é super amiga do Lobo, e assim por diante. Mas, voltando às duas, tem uma coisa que me toca em especial, que é quando a bruxa perguntou, você não se cansa de fazer sempre papel de boazinha, não? Aí, pela primeira vez, ela fica séria e fala, canso. Não, vem cá, você não cansa, não, de fazer, assim, sempre a boazinha, a certinha, a caretinha? Canso. Toda pessoa que faz sempre a protagonista boazinha sonha em fazer a vilã, porque a vilã humaniza. trocou a mão, trocou a perna. Trocou a mão, trocou a perna. Impulsionou. Qual dos personagens mais te representa? Olha, Mandar, você me conhece tanto que a minha vontade é te encontrar. E aí, Mandar, como eu vou indo? O que eu penso? Então, eu vou lhe fazer uma pergunta. Qual o personagem que mais me representa? Já foi o Lobo, na minha opinião. Hoje em dia, eu... é a fada mesmo. Talvez você falou isso e me deu um susto, mas eu acho que é. Você sabe que isso vai machucar o velhinho, né? É, eu sei. Embora você não seja mais aquele Lobo, você já foi aquele Lobo, é claro que aquele Lobo está dentro de você. Isso tem na música do Lobo, né? Todo mundo é Lobo por dentro, ninguém é Lobo mal para sempre. Tem gente que nasce Lobo? Responda você. Responda você. Você me disse que eu sou petulante, né? Acho que sou civil. Como a água que desce é cachoeira e não pergunta se pode passar. Essa letra é prima do gigante, da letra do gigante, não é? Acaba sendo, porque o gigante é um cara que quer brincar, mas o tamanho dele atrapalha. Quem é que nunca... Quem é que nunca sentiu que o mundo é gigante, achou que era fraco, que o gato era o mundo, gigante malvado? Quem é que, coitado, não olhava para cima esperando a porrada do cacete e o esporra mijada e a espora o facão? Quem é que nunca regou, nunca teve paura? Será que alguém jura que nunca tremeu de pavor, de terror, de vertigas de altura ou que estava no chão? E quem é o machão que não teve a surpresa de ser humilhado igual feio na festa e menino mijão? Presta atenção. Quem não perdeu a atenção dos seus pais? Quem não foi enganado depois de uma festa ou porque era mesmo ou porque era torto ou seu avô já está morto e se sente sozinho ou porque é menorzinho, é pereba ou otário? Ora, presta atenção. Quem não levou uma sorra, perdeu um horário? Quem não sofreu uma ofensa do melhor amigo? Quem é que agora concorda comigo? Esse mundo é um gigante e a gente é anão. Isso dói, isso é tão terno e dói tanto. Meu olho é grande, meu mundo é maior, meu braço é grande, já me dei um nó, meu sonho é grande, não quero acordar, meu riso é grande, ninguém quer brincar, quem quer brincar? Quem quer brincar? Conta como é que você criou esse texto do Vale Cantado. Você me pediu um exercício para os atores. Em Brasília. Em Brasília. Em 82. Aí eu escrevi esses exercícios para os atores fazerem com mímicas e tal, tinha narração da história e os caras representavam. É um exercício que você estava dando para os atores. Aí você voltou lá para a casa dos meus pais e disse assim, isso que você me deu para o exercício, escreve que isso será uma peça ou um filme. Por que você optou por esse tipo de colonização no Vale? Essas cores tão fortes. Eu sempre via nos livros infantis quando eu era criança o laguinho muito azul, a árvore muito verde, o céu muito azul, o sol muito amarelo. E aí eu olhava para a natureza e dizia, pô, me sacanearam, o lago não é tão azul. O rio lá de São João del Rio era um rio pardo. Aí eu falei, o dia que eu fizer um filme infantil vai ter a cor que eu vi nos livrinhos da minha infância. Nesse momento, desce do seu corcel negro, desembainha seu espelho de bolso, dá um tapa no telhado, arruma suas vestes, checa o hábito e está pronto para dizer a sua famosa frase. Joga as tranças, Rapunzel. Rapunzel, você já jogou as tranças. No meu grande momento, na minha grande fala, joga as tranças, Rapunzel. Vai sobrar para mim? Já sobrou, filhinha. Mas eu já entendi, já pedi desculpa. O que mais você quer? Não, está desculpada. Aqui não é nenhum problema, pessoal, é só uma questão profissional. Eu só falo aqui de maneira profissional, afinal de contas, eu tenho um registro de ator. Isso aqui é de quê? Isso aí é brico com damasco. Pode botar aqui em cima isso? Pode. Vale. Chamando Branca de Neve os Sete Anões. Chamando Branca de Neve os Sete Anões. Entrar no sonho da menina Sônia na cidade de Goiânia. Rápido, a menina já vai acordar. Vai, não é contigo? Porra, que desplicência, hein, parceiro? Sucesso subiu a cabeça mesmo, hein? Na cena da discussão, se eles vão ou não roubar a chave do vale cantado, tem uma... A Lady Mary e o Robin Hood discutem muito bravamente, né? Fala dessa discussão deles. Acho que é uma coisa recorrente, sabe? Na dramaturgia universal. Nós devemos buscar aventura ou devemos aceitar as regras? Só que existe outra lei sagrada que você está esquecendo. É a lei que diz que nós fomos criados para viver aventura. Foi criado para viver as histórias como elas são, Lady Mary. Você é dos que arriscam, né? Sim, eu sou um camiquase. A minha quantidade de riscos na vida foi sempre muito superior ao que o bom senso indicava. A frase que eu mais queria botar na chave do Vale Encantado, obviamente, eu botei na sua boca, que é Alegria, Mãe da Bondade. Hoje em dia é muito claro para mim que as pessoas ficam menos bondosas por dor e, portanto, é mais fácil elas ficarem mais empáticas com a Alegria. Eu acho lindo quando você fala aquilo. A Alegria é a Mãe da Bondade. Então solta um swing aí, DJ! Eu gosto de andar pela rua, bater papo de Lu e de amigo engraçado. Eu gosto do estilo do zorro, visual lá do morro e de abraço apertado. Eu gosto mais de bicho com asa, mais de ficar em casa e mais de tênis usado. Eu gosto do volume, do perfume, do ciúme, do desvelho e do cabelo enrolado. Você também usa muito a inversão de conceitos, né? Sim! Na chave do Vale isso aparece muito. Por exemplo, a Lady Mary, ela ganha do Robin Hood na espada. A vovó dá mais bronca do que o louvo. Sensacional na sua opinião, né? A chave do Vale Encantado, acima de tudo, é um filme que aconteceu quando me tornei avô. Então, quando vocês assistiram o Vale Encantado, pensem o seguinte, é um filme feito por um avô para o seu neto e foi muito engraçado, porque ele teve dificuldade, o Google era muito pequenininho, de diferenciar a realidade de ficção. Então, ele viu a Camila como bruxa e falou, eu estou com medo da Camila agora. Falei, mas a Camila é legal, a Camila é legal. Falei, não, você tem que entender o seguinte, isso é fantasia. Ela não é a bruxa, ela é a Camila brincando de ser bruxa. Aí ele respondeu, então por que a vovó é a minha avó? Regra número um, vale tudo. Qual é a tua música preferida do filme? Bom, eu tenho algumas, né? Entre uma balada e um blues, é uma música que eu gosto. Mas se eu tiver que escolher, eu vou me celebrar. Vamos celebrar, celebrar, celebrar. Vamos celebrar. Não sei se é por causa da alegria que a cena tem, e talvez por uma culpa sua, né? Porque você fala assim, que toda obra pode ser do jeito que eu quiser, mas tem que ter um grande momento, de preferência, o final, que seja muito feliz. e aquele é o momento mais feliz. E na gravação, na filmagem, foi o momento em que os personagens estavam mais felizes. Então, acho que eu escolheria essa. Vamos celebrar. Ficamos adultos, Mariana? Ficamos adultos, pessoal. Ficicam adultos, Mariana. Ficamos adultos, Mariana. Obrigado.